Antes de irmos para o vídeo, já vai deixando o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Finalmente a paz! Piovani e Scooby aparecem juntos em festa do filho. A paz finalmente parece ter reinado entre Luana Piovani e Pedro Scooby. Após os desentendimentos nas redes sociais e a batalha na justiça, o surfista e a atriz estiveram juntos para celebrar o aniversário de 11 anos do filho primogênito, Dom, neste domingo. E tem mais! Ela ainda compartilhou uma foto do ex-marido em seu perfil no Instagram. A festa ocorreu em Portugal, onde Piovani mora. A atriz mostrou parte da preparação dos convidados e também compartilhou nos stories uma foto em que Scooby aparece com outras duas pessoas durante a celebração por mais um ano de vida do filho. Em mais uma etapa da briga que Piovani e Scooby travam na justiça. Na semana passada os dois tiveram uma audiência em Portugal para tentar chegar a um acordo sobre a pensão dos três filhos que tiveram juntos, Dom, Ben e Liz. Em suas redes sociais Piovani contou aos seguidores que a audiência ocorreu, mas se limitou a dizer que teve um resultado surpreendente. A coluna apurou que tanto ela quanto Scooby estavam tranquilos durante a sessão, que teve como objetivo debater a guarda e a pensão das crianças. Ao final da audiência de conciliação, a guarda continuou com Luana e ambos conseguiram chegar a um acordo sobre um novo valor de pensão que deve ser pago pelo surfista. Até o início deste ano, como esta coluna apurou, o atleta pagava 25 mil reais de pensão. Aqui nessa incrível missão de passar os elásticos nos chapéuzinhos. Porém existem uns chapéuzinhos que vem com uma abinha que basta você encaixar o elástico e tá tudo bem. Aqui não, aqui eu preciso passar e dar um nozinho no chapéu. Não, gente, isso é muito old school. Já existe evolução na amarração do chapéuzinho de aniversário. Mas eu não me preocupei quando comprei esse aqui, achei fofo por causa da bola, né? Agora amarro o chapéuzinho. E o cheiro de coxinha que tá em casa, da madre coxinha? Aff, vontade de enfiar a cabeça dentro da caixa de coxinha. Daqui a pouco chega aqui e bia esfirra. Tomara que demore pra chegar os brigadeiros, não é mesmo? Aqui pra mamãe ficar aqui sozinha com esse mundo de comida. Olha só o aniversário do nosso amor. As meninas tão ali brincando porque hoje é dia só de miúdo. E aqui tá a velha arada. Aê, chegaram as outras meninas. Para a alegria geral da nação. Chegou! Pronto, tava todo mundo ansioso pra chegada das outras musas. Que agora o time de meninas está completo. 20 meninos e 4 meninas. Que no caso, estão todos aqui. Olha a mãe chegando. Ah, tia Mari, ali ó, a miudagem toda. Nada como morar num lugar que passa pouquíssimo carro e que a gente pode deixar a miudagem toda brincando. Aqui não pode filmar as crianças em Portugal. Então eu vou filmar as meninas, que as meninas são todas minhas. As mães são todas minhas. Aqui tudo é dominado. Essa daqui é a Maria, a Emília e a Emília. E aqui é a dupla. Olha a realização de sonho, ver filho jogando bola na rua. Porque apesar de parecer normal e que isso nunca ia acabar, a gente sabe que isso acabou, né? Então estão ali, ó, jogando futebolzinho na esquininha do terreninho soltinho, do batim que cresceu. E eles aqui, ó. Ei! Ei! Ou! Ou! Jantar pré-aniversário do Dom. Hoje, meia-noite, ele faz aniversário. Tá vendo como? Daquele jeitão, pô. Sushizinho, pão. Melhor do mundo. Tá, filho? Melhor. E acusa. Melhor do mundo. No quartinho. Não tem como. Olha lá, ó. Com os irmãos. J-Bem. Muito bom. Ó, hoje visita especial do Benjamin. E aí, Lizoca? Fala. Pode comer seu hot, Lizoca? Posso comer, Lizoca? Só alegria. Fala, galera. Bom, tava vendo as notícias aqui, assistindo algumas coisas pela internet. E o Lulapalooza, hoje, foi um dia especial, né, cara? Ludmilla arrebentando. Botou o Lulapalooza pra cantar pagode. Felipe Hatch também. Caraca, showzaço do Felipe Hatch. Viu o rap nacional nesse lugar, assim, muito incrível. Bom, e pra quem me segue há muito tempo, sabe que eu sou um cara apaixonado por festival. Amo muito. Já fui em festivais no mundo todo e o Lulapalooza tem um lugarzinho bem especial no meu coração. Então, tô muito feliz, mesmo vendo de longe. Saber que tá acontecendo tudo bem e que tá tendo altos shows. Um beijo pra Lulapalooza. Um beijo pra Leka. Meu amor. Parabéns por todo esse trabalho aí. Ardo pra fazer esses festivais acontecerem no mundo todo, né? Pra quem não sabe, o Lulapalooza é um evento que acontece em vários lugares do mundo. Então, não tô aí de corpo, mas tô aí de alma. Tá sendo muito maneiro mesmo, vendo de longe. E amanhã vai ter show do Lennon. Quem tiver a oportunidade, se eu não me engano, acho que é quatro e meia da tarde no palco principal. Vai ser um show incrível. Como ele é meu irmão, eu já sei de algumas coisas. Então, quem tiver indo pro festival aí vai, que não vai se arrepender. E amanhã ainda tem Rosalie e Drake. Então, vou estar assistindo de longe, né? Tô feliz de estar aqui, claro, aniversário do meu filho. Mas, meu coração tá aí também. Torcendo pra que amanhã aconteça tudo de bom e que esse show seja incrível pra você, Lennon. Tamo junto, meu irmão. Você merece muito. Ah, e... Bom, eu vi, né, nas notícias que teve uma menina que fez um show ao meio-dia e meia. Alguma coisa assim, do meio-dia ao meio-dia e meia. E que foram, sei lá, dez pessoas, quarenta pessoas, não importa. É... E depois eu fui escutar o som dela e realmente é uma puta qualidade, incrível. Então... Pra quem não viu o documentário do Travis Scott, Mostra, quatro anos antes do sucesso internacional dele, Ele fazendo um show pra, tipo, dez pessoas também. Então, como essa menina é muito talentosa, Acredita no teu trabalho, acredita no teu sucesso, Que acho que é só uma questão de tempo. Parabéns! Mesmo assim, foi lá, fez o show, se doou. E é isso. Pode ser só o começo de uma grande carreira. Boa sorte e parabéns! Tem um grudinho aqui no papai. Tchau.